Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou preparar esse bolo de flocão super fofinho, molhadinho, feito no liquidificador. Já deixa o seu like no vídeo e bora para a receita. Bora preparar esse bolo que é fácil, rápido, muito saboroso. No liquidificador acrescente 200 ml de leite de coco e 200 ml de leite líquido. Eu misturei os dois aqui, tá bom gente? Se quiser fazer com leite de coco ou só com leite líquido, também pode, tá? 4 ovos inteiros, meia xícara de açúcar, para não ficar muito doce. Se você quiser acrescentar um pouquinho mais de açúcar, pode também, tá? Vou colocar aqui, vou tampar e bater por uns 2 minutinhos. Acrescente 80 ml de óleo e bata por mais 1 minuto. Agora, vou acrescentar aqui, 1 xícara de farinha de trigo sem fermento, a medida da xícara é 200 ml. E 2 xícaras de flocão, ó, aquela farinha de cuscuz, tá? Flocão, 2 xícaras. Vai também 1 xícara de coco ralado, o meu é fresco, mas pode ser 1 pacotinho, tá? De coco ralado. Vai também aqui, ó, 1 pacotinho de queijo ralado. Já vou colocar para bater por uns 2 minutinhos, para acrescentar o fermento. Terminei de bater, agora vou acrescentar o fermento em pó, tá? 1 colher de sopa. Bem cheia de fermento em pó. Vou colocar só para misturar e já está prontinho. Numa assadeira, untada com manteiga e polvilhada a farinha de trigo. Vou despejar agora todo o conteúdo que a gente bateu no liquidificador. Vou levar para assar forno pré-aquecido a 180 graus, até ficar bem douradinho e eu volto com o resultado final para vocês. Gente, olha só o resultado desse bolo maravilhoso. É um bolo extremamente fofinho, fica molhadinho. Gente, vale a pena vocês fazerem essa receita aí na casa de vocês. Todos os ingredientes estão na descrição do vídeo, tá bom? Não esqueça de deixar o like no vídeo, isso me ajuda com a divulgação do canal. Se você é novo por aqui, eu te convido, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu comentário se você gostou dessa receita. Deixe também aí uma sugestão de uma próxima receita que você quer ver aqui no canal, tá bom? Um beijo no coração, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!